Novo Mané estaria sendo monitorado pelo City Football Group, jogador senegalês que vem se destacando no interior de São Paulo já tem sido visto com bons olhos pelo City Football Group e também por outras equipes do Brasil. Será que pode pintar novidade aí nessa próxima janela? A gente fica na expectativa e vamos trazer evidentemente mais informações sobre isso. Iremos falar também sobre os planos de sócio para a associação e para a SAF e trazer à tona informações de zagueiros que estão em processo de recuperação e de transição. Isso e mais no vídeo de hoje, bora que bora! Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo são três conteúdos diários aqui no canal e claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Recado importante, dica boa para você, torcedor Tricolor, que ainda não comprou a sua capinha da Gold Case, meu amigo. Olha que coisa linda, capinha personalizada do Bahia, de tudo que é modelo, de tudo que é tipo diferente, tem assim só com escudo, tem com número, que você pode botar seu nome, tem o modelo atual, com a fonte exata, as cores exatas aqui da camisa branca atual do Esporte Clube Bahia e diversas outras. Lá também você encontra acessórios, bolsas, mochilas e diversas outras coisas usando o código promocional exclusivo, nosso código Sou Mais Bahia, tudo junto, você consegue ganhar mais duas capinhas, ou seja, você compra duas e leva quatro. Então adiante o seu lado, clique aí no primeiro link da inscrição ou aponte o celular para este QR Code que você vai poder comprar a sua capinha da Gold Case. Depois quando chegar, tira a foto, marca a gente lá no Instagram que a gente vai ter o maior prazer de poder repostar, tá? Compre duas e leva quatro e a promoção da Gold Case, nova parceira do Sou Mais Bahia. Vamos começar falando sobre a diferença dos sócios, da associação e da SAF. Estou vendo muita gente com dúvida com relação a isso e hoje o clube soltou um vídeo explicativo e a gente vai trazer aqui para você, torcedor Tricolor. Como fica essa mudança? O Esporte Clube Bahia abriu uma nova empresa em sociedade com o City Football Group. O Esporte Clube Bahia e o Esporte Clube Bahia SAF, o Esquadrão acabou se tornando o Esporte Clube Bahia SAF, inclusive isso já tem no site da CBF, tudo atualizado. A partir desta sexta-feira você poderá contribuir com dois programas de sócios do Bahia que se completam e fortalecem o clube. Até então o seu cadastro está apenas na base de dados do Bahia Associação. Agora precisamos que você atualize seus dados bancários no site, na minha área, .socioesquadrão.com.br para ter acesso aos próximos jogos e demais benefícios do Sócio Esquadrão pertencente à SAF. Bahia Associação. Os planos de sócio previstos no Estatuto do Clube permanecerão com a associação. São eles o contribuinte, até maio de 2023, R$ 49, a partir de junho de 2023, R$ 20, tá? O sócio contribuinte passa a ser R$ 20, aí no Bahia Associação. Tem o Patrimonial, que não é comercializado atualmente, mas o sócio paga a mesma mensalidade do contribuinte, a partir de junho de 2023, R$ 20. O sócio Reimido, que não é comercializado também, vocês sabem muito bem. E aí vem o Bahia Associação. A gestão do futebol é do Grupo City, portanto o plano de sócio que estiver atrelado ao futebol, acesso aos jogos do Bahia, permanecerá com a SAF. Então o acesso garantido agora é do Bahia Associação. Os planos já existentes que vocês conhecem, o Bahia da Massa, o Leste, o Norte, o Oeste, enfim. E tem o sócio esquadrãozinho também, que é o produto que não está previsto no Estatuto da Associação, e assim acaba pertencendo a SAF, ao Bahia SAF. E além disso, o sócio esquadrão é produto que substitui os planos contribuinte patrimonial dentro da SAF. Então se você não quiser ser sócio da associação, você continua ali como sócio do Bahia SAF, seja como o contribuinte patrimonial, que é o sócio esquadrão, seja com acesso garantido aos dois. Haverá alguma mudança no valor do plano? Está aí o esclarecimento do Bahia. Sim, além do valor mensal do plano relacionado à SAF, o sócio terá que efetuar o pagamento de R$ 20,00, caso deseje manter os direitos políticos da associação. Não quero ser sócio do Bahia Associação. Posso cancelar meu plano? Esse é o questionamento. E o Bahia explica, sim, lembrando que o benefício de votar e ser votado é exclusivo dos sócios da associação, conforme as regras do estatuto. A associação é responsável pelos cuidados com a identidade do clube, assegurando que cores, escudos, visão e história sejam mantidos de acordo com a tradição do Bahia. É também responsável pela fiscalização da gestão do Grupo City do Bahia SAF, buscando garantir que todas as premissas do contrato sejam devidamente cumpridas. Caso ainda assim queira manter o cancelamento, é necessário entrar em contato com os canais de atendimento do clube, calcente, WhatsApp, e-mail, como você sabe, presencial lá no CAIS, na central de atendimento ao sócio. Antecipei parcelas, como fica a minha situação? Uma dúvida de muitos, que já pagou o ano todo. Em ambos os planos, Bahia SAF e Bahia Associação, suas parcelas antecipadas seguem quitadas até a última referência do mês pago. Então quem pagou antes não vai ter esse gasto a mais. Será necessário trocar a carteirinha? Esse é um outro questionamento. Não, todos os benefícios serão mantidos utilizando as carteirinhas atuais. Preciso fazer algo para manter meus benefícios? Outro questionamento. Sim, é importante manter os dados cadastrados atualizados e estar adimplente seguindo os procedimentos. O boleto, entrar no portal para poder gerar o boleto, fazer o pagamento. E o Bahia SAF é minha área.sócio.com.br. Bahia Associação tem um novo site, bahia31.areadosócio.com.br. E débito em conta, você pode fazer no Bahia Associação não ter nenhuma alteração. No Bahia SAF, entrar na conta bancária e autorizar a cobrança mensal do esporte com o Bahia SAF. O novo CNPJ. Essa autorização só é necessária uma única vez. Cartão de crédito recorrente no Bahia Associação. Nenhuma alteração no Bahia SAF. Também entrar no portal do sócio SAF e recadastrar o cartão de crédito. São modelos diferentes de pagamento. Por que precisa fazer pagamentos separados? Outro questionamento. Com a divisão entre Bahia SAF e Bahia Associação. Agora são duas empresas diferentes com CNPJs diferentes, distintos e portais específicos na internet. Não será possível, portanto, realizar a cobrança em um único sistema. Somente em uma das plataformas. Mais detalhes no quadro comparativo com benefícios no site oficial esporte.com.br. ou no aplicativo Sócio Digital. Está aí o esclarecimento do Bahia. Eu acho que não tem mais dúvidas. Quem é sócio atualmente, acesso garantido, por exemplo, tem que pagar R$ 20,00 a mais para ser sócio da associação e continuar sendo sócio do Bahia SAF. Agora o desafio do Bahia é trazer mais benefícios para além desse monitoramento do Bahia SAF. Porque vai ter muita gente que não vai ver vantagem em manter-se sócio da associação. Então o desafio agora em diante é esse. A gente torce para que o Bahia encontre as alternativas necessárias, tá? Gente, vamos falar aqui agora sobre atletas em processo de recuperação. O Vitor, ele está treinando no processo de transição física e técnica no campo 1. Ele continua trabalhando aí já em um processo avançado que o próximo jogador que a gente vai colocar aqui. Eu acredito que em uma semana e meia, mais ou menos, ele já deve estar começando, voltando na realidade a ser relacionado. O outro jogador que eu mencionei é esse daí, o Raul Gustavo, em recuperação de cirurgia no joelho. Ele segue evoluindo no processo de recuperação com a equipe da fisioterapia. Ele ainda não está em fase de transição, tá, gente? O Raul Gustavo ainda não está em fase de transição, mas vem trabalhando aí para poder chegar nesse estágio. Gente, vamos falar agora sobre a informação que saiu lá no Globo Esporte, uma apuração importante do Globo Esporte, do jornalista Emílio Bota, né? Lá ele, que ele falou. O novo Mané, senegalês, xará de craque, vira artilheiro no interior de São Paulo e sonha com Palmeiras e Copa. Olha só o que tem aqui na matéria. Com quase um gol por jogo, a Lione Badara Mané brilha na comercial de Tietê e tenta seguir passos de ídolo do Baia e é fã de Rafael Veiga. Grupo City está de olho e Verdão monitora. Repetindo, Grupo City está de olho e Verdão monitora. Aliás, a Sayul Mané é a maior referência para quem joga futebol em Senegal. Atacante do Bayern de Munique, ex-Liver, foi o maior artilheiro da história da seleção local. Disputou a Olimpíadas, Copa do Mundo e fez carreira na Europa. Bem distante do astro em um modesto clube brasileiro, outro Mané senegalês se inspira no xará e confia no esporte para mudar de vida. Aos 20 anos, a Lione Badara Mané está a mais de 5 mil quilômetros do seu lar para buscar o sonho de ser jogador profissional. Nascido em Zingincho, cidade de pouco mais de 200 mil habitantes no sul de Senegal, Mané viu seu destino virar por meio do futebol. Uma das poucas atividades que permite ao cidadão senegalês que mora em regiões periféricas a possibilidade de ter um futuro melhor. Filho de um ajudante de pedreiro e de uma vendedora, o garoto foi descoberto em um projeto social no país que tem parceria com o comercial Tietê, time centenário do interior de São Paulo. Foi então que o jovem embarcou para o Brasil em sua primeira experiência longe da família. No vídeo acima, fala um pouco mais da história do atacante senegalês, vou deixar o link para vocês conferirem. A mudança de cidade, estado ou país é comum na carreira para Mané, porém esse processo foi mais doloroso já que ele teve que superar diferenças culturais de comunicação para ter uma chance. Abre aspas, o dia que me falaram que eu viria para o Brasil, fiquei muito feliz, sei que aqui é o país do futebol, sair de lá foi um pouco difícil para mim, mas essa é a vida do futebol e dos jogadores. Quando cheguei aqui foi muito difícil para falar por causa da língua, mas tentei desenrolar. A tia Adriana me ajudou muito a conversar, sempre usávamos o tradutor no celular, agora estou melhorando. Disse aí Mané em entrevista ao GE, olha aí o registro, que bacana. Adaptação em idioma e cultura, ele fala sobre outras questões. Aqui na matéria você vai poder se aprofundar, ver um pouco mais, olha aí o registro, a foto do Mané, o Mané brasileiro. E aqui ele fala um pouco mais sobre quem ele é fã e também do Palmeiras. O Mané é o goleador máximo da seleção senegal, com 34 gols em 94 jogos oficiais. Ele disputou os Jogos Olímpicos em Londres em 2012, as edições da Copa africana de nações 2015, 2017, 2019 e 2021. E a Copa do Mundo em 2018 na Rússia, no Catar, acabou ficando fora por conta de uma lesão. O Mané brasileiro quer seguir o mesmo caminho do ídolo da seleção e jogando por um clube brasileiro. Ele dizia, meu sonho é jogar a final da Copa do Mundo, ser artilheiro e ganhar muitos troféus. Gostaria de jogar no Palmeiras, né? Ele fala do desejo dele aí de jogar no Palmeiras. O Xará, que busca trilhar os mesmos passos do jogador do Bayern de Monique, espera também poder utilizar o futebol para melhorar as condições da família que segue morando em Senegal e também das pessoas do seu país. Está aqui, ó. Alvo de grandes clubes, Mané vive um ano decisivo na carreira, aos 20 anos. A atual temporada é a última de nenhuma categoria de base. Como o comercial de Tietê não possui um time que disputa competições profissionais, o jogador aposta em um bom desempenho no Campeonato Paulista Sub-20 para seguir atuando no Brasil. Apesar de estar disputando a primeira competição oficial no país, o atacante tem despertado interesse de vários clubes. Recentemente, olheiros ligados ao Grupo City foram a um jogo do comercial para poder observar o jogador. Abre aspas. O Mané chegou no começo de 2022 com muita vontade de jogar bola e por questões burocráticas acabou jogando torneios regionais. Esse ano será a estreia no Paulista Sub-20, chamando a atenção de grandes clubes e empresários. Temos recebido algumas propostas, mas avaliado o melhor para o futuro dele. A gente joga contra clubes da região, eles têm monitorado ele, o 15 de Piracicaba, Capivariano, Deportivo Brasil, Bragantino, Palmeiras. Fizemos um misturso contra o São Paulo e ele foi um dos selecionados. O pessoal está monitorando ele, alguns clubes da Europa, Espanha e Portugal que acompanham através das redes sociais. Não apenas o Mané, mas outros jogadores do nosso Sub-20 contra Murilo Miura, presidente do time do interior de São Paulo. Então está aí, meus amigos, monitoramento do Grupo City. Tomara que ele possa desenvolver bem o seu futebol, mostrar o seu potencial e quem sabe ser contratado. Viria já com a idade para poder se encontrar no profissional, não mais para jogar na divisão de base. Será que já está pronto para isso? Vamos ver aí o que nos reserva as próximas informações sobre o Mané. Gente, é isso. Esse foi o nosso Plantão Ticolô de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho e compartilhe. Um abraço para vocês. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Mané do Nordeste. E você?